Sejam meninos, diretamente em www.faroferezo.com.br Estou invisível, mas não estou sozinho, estou com os Ortrax novamente, tudo bom os Ortrax? E aí gente, tudo bom? Desta vez estamos aqui no Encouraçado, como vocês podem ver, e vamos fazendo um rápido farm Além de melhorar seus equipamentos, é um item necessário também para você conseguir sua primeira espadinha Aliás, deixa eu equipar aqui a espadinha A minha espadinha aqui, eu já fiz algumas infusões nela, aqui em infusões E já upei ela bastante, por isso que ela está com um ataque de 281 Você vai conseguir ela no, eu acho que 275 de ataque É na 220, se não me engano 220 só Ah não, é 220, estou sendo corrigido pela patroa e pelos Ortrax Bom, os Ortrax, podemos começar Lead the way Só uma informação para o pessoal Para você pegar essa jornada, você tem que ter Eu não vou dar o spoiler aqui, mas tem que ter completado a A primeira, a jornada mais importante A que você vai enfrentar o Orrix E aí você vai falar com a Pela primeira vez Isso, a primeira vez E aí você fala com a tia 13 lá dos E ela vai pedir para você falar com o Lord Jax Que é o cara que fica do lado dela Ela que cuida do Crisol E aí você vai pegar essa jornada De, se não me engano, são 25 fotos de rádio Como é meio chatinho, a gente vai te explicar Então, bora lá gente Bom, como vocês podem ver Eu vou seguindo os Ortrax Os Ortrax, ele tem um sentinela meio roubado Mas a gente Ah, não é do sentinela não Se você for um caçador e estiver com a nova classe A nova profissão Você pode ver os Os baús no mapa Ah é? Isso é verdade bastante Isso, você vê baú, você vê muita coisa Bom, primeiro lugar é aqui Você vai ver que já tem um baú Só que esse baú requer a chave de shawl E não é esse baú que a gente vai precisar abrir Mas dá uma olhadinha para o lado Às vezes está nesse canto Por enquanto, hoje não está aqui Mas aí é só vocês seguirem o caminho que a gente está fazendo várias vezes Que uma hora você vai conseguir o que você precisa Aí você pula aqui para frente Bom, aqui tem Mais um baúzinho Nem sempre ele está nesse lugar Ele pode estar em qualquer lugar dentro dessa sala Vocês podem ver, a gente está tudo aqui na parte inicial mesmo Sabe, foi o que tem os cabais Enfrentando possuídos e colméia Tem a chance de ter um aqui Mas vamos ver se tem E olha só, tem mais um Esse aqui é o da chave de UR E esse é de SPORT Esses baús que requerem chave Isso aí é uma outra história É uma outra situação Que você precisa fazer coisas diferentes Então, não se preocupe muito com isso Provavelmente a gente vai precisar de muito mais luz E muito mais gente Para fazer algumas coisas Bom, segundo os desenvolvedores Os jogadores não descobriam nem metade dos segredos da expansão nova Então, estamos lascados Isso é bom, Tomara Tem que ser realmente difícil Porque... Tem que render o dinheiro Para vez que aparece algo novo É aquele cremezinho Para conseguir fazer Isso me lembra Os jogos de antigamente Que você não tinha revista Para ficar sabendo dos segredos Para saber o que você tinha que fazer Não, mas é, pô É bacana você quebrar a cabeça um pouco Não muito Mas é bacana, sim Sem amiguinho o vídeo aqui vai ser direto Sem corte Para você fazer esse caminho aqui Legal Aí tem esse aqui Que é um pouquinho chato De você pular Espera aí Espera aí Que o Rocker não conseguiu fazer o pulo Ah, aqui nesse lugar é onde tem um baú Aqui é melhor dar um pulo simples Do que um pulo duplo Aqui não tem baú A não ser que você não seja o Rocker, sabe Que o Rocker não consegue pular Espera aí Se você for o Rocker Você não consegue pular Se você não for o Rocker Você... Opa Aqui tem um baúzinho E aqui também tem duas portinhas Tem a portinha e o controle ali Tem uma porta fechada Que requer passe Dos seguração dos propulsores celestes E também isso é outra história Então vamos embora Aqui você também dá uma olhada Mas não tem nada Não tem nada Sempre lembrando que o respawn é contínuo, tá Se não está aqui onde a gente mostrou Você pode vir aqui e uma hora vai aparecer Então fique de olho É bom lembrar Se você ficar fazendo esse caminho várias e várias vezes Você precisa Não é um farm muito demorado, tá Acho que uma hora por aí Você consegue... Não, é... Bem menos até, acho... Eu demorei menos Foi bem rápido, na verdade Até que a gente está conseguindo bastante o baú Tá, tá, tá aparecendo bastante Opa, o meu sentinelo está piscando aqui E eu vou dar uma... Ou, meu sentinelo, não Meu fantasma Diz qualquer maneira De dar uma analisada ali Onde quer que eles existam Há sinais dos vermes da colmeia Será que eles são usados Nos rituais de simbiose deles? O Artax, para onde você pôs os Artax? Eu tô... Eu tentei para você Ah tá Vamos embora E bom, vamos aqui para o... E tem outro que pode aparecer nesse canto aqui E não tem hoje Mas... Basicamente é isso É você fazer esse caminho várias e várias vezes Até você conseguir... O 25 foco de rádio Bom, então acho que esse foi... Pode falar Existem até outros locais que tem foco Mas acho que esse caminho aqui E ir voltando e ir voltando é mais fácil Então daí, você começou aqui Você começou junto com a gente E volta lá para o começo E começa o caminho todo de novo Esse foi o nosso farm? É, esse foi o nosso farm Então esse foi o nosso farm, amiguinhos Obrigado pela sua audiência E continue aí curtindo nossos vídeos A gente promete que não vai largar E nem vai fazer coisa muito ruim Inscreva-se no canal Deixe seu curtir É, não dá Fazer pior ainda Deixe sua curtida Curta a página do Facebook No Farofeiros E... E é isso, galera Abraço Abraço Beijo, me liga Não, não Me liga pra ele No Farofeiros